e fala rapaziada do canal galera eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um novo aplicativo de entrega é o americanas de livre tudo indica aqui que esse aplicativo é das lojas americanas e eu vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar tá deixando logo claro claro é inicialmente os entregadores ambiflash não vão pegar pedido é daqui do americanas de livre tá galera se vocês observar que debaixo do nome saiba mais tem aqui ó chip ponto de livre então esse aplicativo é o que vai fazer entrega para o americano de livres eu entrei aqui em contato com a página aqui do americano de livres aqui no mensagem e perguntei assim ó os entregadores ambiflash já estão cadastrados para entregar americanas de livre aí eles é que responderam para começar a utilizar o americano de livre basta clicar aqui ainda aqui tem um link do entregador fazer o download do aplicativo americanas de livre entregador e se cadastrar pode seguir esse espaço não sei que tá vale a avaliar os documentos para aprovar o seu cadastro qualquer dúvida estamos à disposição como vocês viram aí ó os que já estão cadastrados e ativos no nome flash fazer entrega para as lojas americanas não vão receber esses pedidos aqui do americanas de livre pelo lado eu acho bom porque eu não tenho um bag para poder receber esses pedidos aí se tocasse um pedido achasse que era loja americana e fosse comida eu ia ter uma grande surpresa ruim né agora que esse que tem bem é uma boa seria uma boa nem tocar né você tá indo aqui para a loja americana e toca um pedido aí é lanche se não você ia mais entrega pra gente aí eles lançar aqui um novo aplicativo para fazer essas entrega é eu vou aqui o aplicativo é chip de livre né eu vou ver que o perfil deles o aplicativo é o chip de livre vou mostrar aqui pra vocês aqui o chip de livre eu baixei eu baixei aqui o americano deles do cliente já tem até um bocado de loja aqui um bocado de restaurantes aqui da minha cidade já cadastrado nele ó se vocês observar você que é de fortaleza ceará já tem aí o carneiro do ordonis e vários conhecido mesmo que eu conheço até agora só o carneiro do ordonis o aplicativo tá começando e é bacana aplicativo agora vamos baixar aqui esse aplicativo aqui do chip de livre o aplicativo tá começando é bacana aplicativo agora vamos baixar aqui esse aplicativo aqui do chip de livre pra pra mim ver quais são as opções que tem para se cadastrar se já tá aqui em fortaleza chip chip entregador acho que é esse aqui pronto é esse aqui mesmo tá rapaziada eu olhei lá na foto é esse aplicativo aqui mesmo pelo que eu vejo aqui ó deixa eu ver quantos dólares eles já tiveram não mostra quantos valores tiveram mas mais de 100 mil downloads aí então já é um aplicativo já antigo não é tão novo assim como imaginava porque o chip de livre o chip não o americano de livre eu tô conhecendo agora eu vi hoje no facebook eu tô conhecendo agora né não 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 apre para cliente ele vai para então é um aqui é uma parceria da loja americana com chip de livre com o aplicativo de entrega chip de livre para para é para poder mostrar esse serviço aí para a galera é isso aí rapaziada você que não é inscrito se inscreve no canal dá uma força aí para mim para me chegar aí a 20 mil inscritos valeu rapaziada deixa o like também viu valeu é